Fala, meu considerado, meu considerado, beleza? Vamos hoje aqui tratar de um tema importantíssimo aí, tranquilo? Pra sua aprovação na Polícia Militar do Estado do Ceará, galera. Pessoal da Polícia Militar do Ceará, que eu tenho um profundo respeito, a galera muito operacional. Talvez uma das polícias militares aí com maior cúmulo operacional, assim que eu viajo, né? De cultura operacional. Já tive a oportunidade de estar junto com vários militares do Ceará, sou policial militar aqui de Minas Gerais. E vamos trabalhar pra sua aprovação aí na Polícia Militar do Ceará, beleza? A gente vai tratar hoje da Lei 13.729, que é o Estatuto dos Militares Estaduais do Estado do Ceará, beleza, galera? Interessante dessa lei é o seguinte, é uma lei recente, tranquilo? Estatuto recente de 2006, ou seja, muita coisa aqui já foi colocada após a Constituição. Então, assim, a gente tem poucos casos de caducidade nesse Estatuto. O que é caducidade? Quando a lei simplesmente não tem mais aplicação nos dias outuais, tranquilo, galera? Aqui em Minas Gerais, se não me engano, o Estatuto nosso da Polícia Militar é de 1969. Então, você vai estudar ele, ele é todo um monte de coisa que não tem mais aplicação, né? Então, aqui a gente vai ver esses casos um pouco mais pontuais. E a gente vai ver também que esse estudo aqui, de ter conhecimento sobre a legislação militar estadual, é previsto no Estatuto que isso aqui seja cobrado de vocês na prova, beleza? Você tem que ter conhecimento da legislação militar estadual do Estado do Ceará, beleza, galera? Então, a gente vai ver isso aqui daqui a pouquinho, tranquilo? Então, vamos lá, vamos lá. Primeiro, os senhores têm que entender o que é Estatuto, galera. Primeiro ponto. Galera, toda vez que você ver Estatuto, você vai lembrar direitos, deveres, prerrogativos e obrigações. Tranquilo? Direitos, deveres, prerrogativos e obrigações. Tranquilo, velho? Basicamente, é isso aí que o Estatuto vai trazer. Show de bola? Estatuto é uma coisa bem embrionária, né? A gente pode ver como se fosse a Lei 01 de uma polícia, porque as demais plataformas administrativas, os demais protocolos operacionais vão se basear nesse Estatuto e a própria organização da corporação vão se basear basicamente como a Lei 01 sendo o Estatuto, beleza? Vamos lá. Ponto número 1, a quem se aplica o Estatuto dos Militares do Estado do Ceará? Aos membros da Polícia Militar do Estado do Ceará e aos membros do Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará, beleza? A gente vai ver mais na frente que esses membros podem estar em várias situações, atividade, inatividade, na reserva, na reforma, a gente vai ver isso daqui a pouco, beleza? Mas o importante é saber isso, Polícia Militar, Bombeiro Militar Estadual, são aí as instituições militares estaduais do Estado do Ceará, beleza? Show de bola, galera. Vamos lá, a gente já vai ter aqui no artigo primeiro, se não me engano, deixa eu dar uma olhadinha aqui na minha cola, cola não, no artigo segundo, vai trazer pra nós uma coisa que pega, tranquilo? Uma coisa que pega, e eu já vou escrever aqui, ó. Reserva do Exército, velho. Isso daqui, cara, isso aqui sempre pega bodins. Bodins é uma agida que a gente usa aqui dentro no meio militar aqui em Minas Gerais pra dizer que aquele cara que é pouco experiente sobre algo é bodins. Então aqui, ó, a Polícia Militar é Força Auxiliar, Reserva e Auxiliar do Exército, velho. Não pipõe que é das... Geralmente eles colocam que é Força Auxiliar e Reserva das Forças Armadas. Não, não. É do Exército, beleza? Somente do Comando Terrestre de Operações, beleza? Somente do Exército, beleza? Põe isso na cabeça, isso aí a prova geralmente gosta de fazer uns trocadinhos com isso aí, e jogado aqui, jogado ali, então fica esperto, beleza? Beleza? Força Auxiliar do Exército. Vocês não têm direito de errar essa pegadinha daqui mais. Nunca mais na vida de vocês, tranquilo? Como assim, a gente trabalha com várias polícias militares, a gente sempre trata desse quesito aqui, estando aí sempre no artigo 1º, 2º ou 3º de qualquer Estatuto, que vai sempre trazer essa premissa aqui, que é uma premissa constitucional, beleza, galera? Tá lá na Constituição isso aqui previsto, beleza? O Estatuto simplesmente coloca ele de uma forma mais aplicável, né? Então é sempre lembre disso aqui, ó, reserva do Exército, beleza? Então, show de bola, galera, eu tô com o meu material aqui, são muitos artigos, não tem como eu saber tudo de cor, o que eu fiz eu conto eu, o que eu acho mais interessante, o que eu acho que pode cair na sua prova, beleza, galera? Então, vamos falar o seguinte, o que que compete a Polícia Militar, meu irmão? Coloca na sua cabeça o seguinte, ó, Polícia Militar, só vê que você ouve falar Polícia Militar, você vai lembrar de uma coisa, farda, ostensividade, giroflex, viatura, uiu, 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 sirene, meu irmão, ostensivo, tá todo mundo vendo, beleza? Policiamento ostensivo geral, galera, essa daí basicamente é a premissa 01 da Polícia Militar, compete exclusivamente à Polícia Militar o policiamento ostensivo geral, galera, e exclusivamente à Polícia Militar, tranquilo? Policiamento ostensivo geral. O que mais que os senhores têm que ter em mente? uma competência constitucional da Polícia Militar, que é o quê? Manter a segurança do Estado, garantir a economidade física das pessoas e do patrimônio, né? Então, assim, essas funções aí da Polícia Militar você tem que ter muito claras na sua mente, beleza? Por exemplo, outra função que é extremamente importante, que é só da Polícia Militar, fazer a função de Polícia Militar Judiciária Estadual, beleza? Por exemplo, nos crimes militares próprios, quem é que vai fazer ali a função de delegado vai ser o oficial de polícia, beleza? Vai fazer o APF, a aula de polícia flagrante, o inquérito, entendeu? Olha que bacana. Então, Polícia Judiciária Militar Estadual, os oficiais da Polícia Militar do Estado do Ceará somente eles vão fazer. Show de bola, galera. Então, põe isso aí na sua cabeça. Policiamento ostensivo geral e os crimes militares, a Polícia Militar vai fazer aí, no caso, a investigação, né? A fazer a fase inquisitorial ali, processual e tudo. O que que os senhores têm que ter em mente aqui, galera? Lembre o seguinte, Polícia Civil, vamos comparar a PM com a Polícia Civil. Polícia Civil usa farda? Não, não usa farda. Eles trabalham ali, né, de maneira discreta, porque eles não estão ali pra fazer policiamento ostensivo. Eles estão ali pra fazer a função de Polícia Judiciária, beleza? Muito semelhante ao que faria um oficial quando tem um crime militar acontecendo. A diferença é que o oficial vai continuar usando farda, né? Normalmente, a não ser que for da corredoria, né, que geralmente eles não usam farda. Mas, via de regra, a diferença basicamente é essa. A ostensividade é o ponto 01 da Polícia Militar. De qualquer Polícia Militar, ostensividade, viu, galera? Eu tô dando uma andadinha aqui e tal, pra mim não ficar muito parado, porque sabe como é que é, né, velho? Tem que estar em movimento, galera. Então, vamos lá, velho. Tratado um tema aqui muito importante, galera. Qual situação que o militar estadual pode se encontrar? Ele sempre vai estar em alguma dessas aqui. Policial Militar Estadual, ele vai estar na atividade. Vamos colocar aqui, ó, atividade. Ativa, ó, ativa, na atividade, da atividade. Tudo isso são sinônimos. Isso aí, inclusive, é abarcado pelo próprio estatuto, tá? Na atividade, da atividade, tudo são sinônimos. Então, ativa, atividade, é tudo a mesma coisa, beleza? Ativa, ativa, inatividade, e ativa, deixa eu colocar aqui atividade. Só pra ficar mais claro. Beleza, atividade. Na atividade, galera, a gente vai ter o cara que tá na ativa mesmo, né? O A, aquele policial que realmente tá no serviço ativo, velho. O que que é isso aqui? É o cara que você tá vendo lá na viatura, patrulhando. É o policial que tá efetivamente no serviço ali, tá trabalhando normalmente, beleza? Ah, mas e o cara que tá de licença médica? O cara que tá de licença médica tá ativa. Tá de licença médica. Acabou a licença, ele volta pro serviço. Show? Beleza? A gente vai ter aqui o B. Os senhores, os alunos do curso de formação de soldados, curso de formação de oficiais, curso de formação de oficiais complementares, né? Que seria ali a galera da saúde, os capelões, né? Capelões ou capelões, não sei. Mas é o pessoal ali que mexe com o serviço religioso, enfim. Essa galera do quadro de oficiais complementares, beleza? Então eu vou colocar aqui o B pra simplificar. Alunos, beleza? Os cadetes, né? Toda essa galera e toda que já é considerada policial militar em situação de atividade. Show? Então você lá no curso de formação, você vai ser militar, policial militar da ativa? Sim, vai ser da ativa, beleza, galera? Show de bola. E o C aqui, galera, o pessoal que tá na inatividade, mas que foi convocado pro serviço ativo. Então, vamos colocar aqui o cara que tá no serviço ativo. Aqui em Minas a gente fala, a gente trata do termo militar reconduzido. É aquele militar que tava na reserva e foi reconduzido ao serviço policial militar. Ele vai estar em estado de atividade, beleza? Aqui eu vou colocar o da reserva. Da reserva, beleza? Quando convocados, né, galera? Convocados, ó. Escrevi aqui, ó. Vocês nem vão conseguir ler porque minha leita é péssima, mas deu pra entender? Da reserva, quando convocados. O cara simplesmente sai dessa situação de inatividade, passa pra situação de inatividade. Show de bola, senhores? Muito bom. Excepcional. E aqui agora nós vamos ter o que, galera? Aqui agora nós vamos ter uma classe que é muito interessante. Nós vamos ter o policial militar que está na reserva. Galera, o que esse policial que tá na reserva é, velho? É aquele policial que pode ser reconduzido ao serviço ativo, beleza? Ele está na reserva, mas caso seja necessário, ele pode ser reconduzido ao serviço ativo, beleza? Ele fica nessa situação por cinco anos, beleza? O termo aposentar, a gente não gosta muito de utilizar ele, não, mas eu vou utilizar ele aqui porque fica mais claro, mais tangível, né? É um termo que os senhores aí provavelmente vão ter mais facilidade de lidar. Então, vamos supor que o policial militar se aposentou hoje, daqui a cinco anos, ele passa pra reforma, beleza? Reforma. Beleza? Ou seja, vamos lá. Da reserva, é o cara que simplesmente cumpriu o seu tempo de serviço, está ali aguardando cinco anos pra poder ser considerado reformado. Então, ou seja, ele pode ser chamado para o serviço ativo? Pode. Em quais circunstâncias? Em circunstâncias específicas, né? Qualquer circunstância, não. Uma situação grave de falta de efetivo. Aconteceu, inclusive, no Ceará mesmo, se não me engano, no Ceará mesmo. Eles convocaram aí a galera da atividade, se não me engano, durante a greve lá, velho, acho que foi. Se não me engano, acho que foi durante a greve. Alguma coisa assim, eles reconvocaram... É recente isso, eles convocaram a galera da reserva, tá? Então, situações de calamidade, dessas coisas mais graves. Também, às vezes, você tem um cara ali na reserva que é... Pum, às vezes, o cara é um exímio, vamos supor, um exímio... Um exímio atirador. E aí, você vai ter um curso de operações especiais, você acaba trazendo esse cara pra ser instrutor do curso. Situações pontuais, assim, beleza? E aí, o que vocês têm que entender é o seguinte, o cara na atividade, ele vai perceber a remuneração normalmente, tranquilo? Vai perceber a remuneração do posto ou da graduação. Vou explicar daqui a pouquinho o que é posto, o que é graduação, pro senhores nunca mais falar qual que é a sua patente pra um praça, beleza? Jamais vocês vão fazer isso. Quem tem patente é só oficial, praça não tem patente, beleza? Os senhores não terão patente, os senhores terão graduação, beleza, irmão? E aqui, dentro da inatividade, ou ele tá na reserva, ou ele tá na reforma, beleza? A reserva aqui, galera, a gente vai ter duas reservas. A remunerada, essa daqui, seria aquele cara que cumpriu o tempo de serviço, e a não remunerada, que é aquele cara que pediu baixa, que saiu, entendeu? Ele é da reserva não remunerada. Não vai perceber vencimentos, mas, no caso extremo, ele pode sim ser convocado, beleza? Então, galera, basicamente é isso aqui que a gente tem pra falar das circunstâncias. E o interessante é o seguinte, o policial militar, ele sempre vai ter que se encaixar em uma dessas aqui, meu irmão. Qualquer situação, o cara vai ter que estar em uma dessas aqui, beleza? Não tem outra conversa. Show de bola? Muito bom, pessoal. Deixa eu cassa um apagador aqui. Não tem apagador, mas a gente é caveira, a gente apaga com a mão mesmo, velho. Foda-se. Porque não tem apagador, apaga com a mão aqui, ó. Com a mãozona suja, mas polícia é caveira. Polícia não tem... Ai, minha mão vai ficar suja. Não tem dessa não, meu irmão. Ô, velho, eu recebi a ligação do banco hoje e atendi, agora, puta que pariu, tem banco me ligando toda hora. Bizu, jamais aceite a ligação de um número que você não conhece, porque depois vai ficar te enchendo o ar do saco. Então, beleza, galera, aqui no nosso quadro em condições, vamos dar continuidade aí, pessoal. O que eu acho interessante de trabalhar aqui com os senhores agora é uma coisa muito importante para qualquer um concurseiro aí da área policial militar, beleza? Galera, a gente vai tratar aqui do seguinte. As polícias militares são todas basiladas em dois princípios, hierarquia e disciplina. Galera, o que é hierarquia? Entendam. É a graduação vertical dos cargos, ou seja, as ordens fluem de maneira vertical, beleza? E geralmente de cima para baixo, né? Pode acontecer de baixo para cima, aí quando o poste mija o cachorro as exceções. Mas, de regra, é, você tem ali, você tem uma colocação vertical dos cargos, né? Onde é que você tem a base e vai subindo e as ordens fluem do topo para a base. Show? Basicamente é isso. Hierarquia é isso. Fluxo de ordens de sentido vertical. Tranquilo? Aqui a gente segue ordem. Disciplina tem a ver com a pronta obediência às ordens emanadas de autoridades competentes. Isso que quer dizer um cara disciplinado. O que é um cara disciplinado na polícia? É o cara que cumpre as leis ali previstas, beleza? Por exemplo, você tem que fazer barba todinha de trabalhar. O cara disciplinado, ninguém precisa falar nada com ele. Ele simplesmente vai chegar lá todo dia com a barbinha feita. Ah, mas é um saco fazer barba. É um saco, velho. Mas, é previsto. Então, o que é previsto, é previsto. Beleza? Bizu, bizu, bizu. Seja escravo do regulamento para não ser escravo do homem, meu irmão. É muito melhor você ser escravo do que está escrito do que você ficar não fazendo a barba e ficar na mão dos outros. Que podem ou não tomar providências contra você. Beleza? Isso é muito importante. Então, vamos lá. Dentro dessa ordenação vertical, a gente tem basicamente duas classes de militares, beleza? Os oficiais e as praças, beleza? Praças é sempre falado no plural. Pela Nune fala as praças, não, porque é ridículo. As praças, beleza? Os oficiais têm uma função ali, mais de gestão, né, galera? Eles vão fazer a função de policiamento ao senso geral também, mas, assim, no início da carreira. A ideia do oficial é que com 20, 30 anos de serviço ele esteja pensando mais com uma visão estratégica da corporação. Já, enquanto a praça, é aquele policial que efetivamente vai executar o serviço ali e vai estar efetivamente ali, todo dia, se dedicando ao combate ali. Não que o oficial não se dedique, dedica também. Mas eu estou falando no sentido estrito do serviço, tá? Do serviço ali de viatura e tal. Beleza? Qual que é a ideia disso daqui, galera? É os senhores entender, os oficiais, eles são formados pra pensar a instituição. Beleza? Eles vão cumprir ordem com todo mundo, mas vai chegar o momento da carreira deles, onde eles vão começar efetivamente a pensar a instituição. Já as praças vão basicamente seguir o que é pensado e executar da melhor forma possível o serviço policial militar. Beleza? Show de bola. Pega isso aí, beleza? Então vamos lá. Nós temos os oficiais. E as praças. Galera, basicamente é isso aqui, viu? A gente vai tratar daqui a pouco de um caso especial. Primeiro vamos pra regra e depois pra exceção. Beleza? Os oficiais. Vamos começar aqui de baixo para cima. Beleza? Deixa eu ver aqui. Será que tá dando pra vocês verem? Deve tá, né? Nós vamos ter aqui o segundo tenente. Deixa eu ficar assim que fica melhor. O segundo tenente. E o primeiro tenente. Beleza, galera? Esses aqui a gente chama de oficiais subalternos. Oficiais subalternos. Subalternos. Nem deu pra nem couber aqui, mas a minha letra é porca pra cacete mesmo. Então, tranquilo. Oficiais subalternos. Ou seja, são aqueles oficiais que acabaram de se formar ali. Pararapapá. Eles vão estar se dedicando aí mais. A gente vai ver que eles se dedicam um pouco mais ao serviço operacional. Na prática, beleza? Eles vão ser aqueles caras que geralmente vão comandar o turno. Vão estar ali de... A gente chama aqui de CPU, né? Que é o comandante de policiamento da unidade. Então, esses caras aqui, eles vão ter um contato muito grande com a fase administrativa e o operacional da polícia, beleza? Eles vão juntar as duas experiências muito fortes neles mesmos, beleza? Depois nós vamos ter os capitães. Que são os oficiais intermediários, beleza? Os oficiais intermediários são quem? Os capitães. E os majores. Eu nem sei se pode falar esse... Eu sei que capitães pode. Não, majores tá certo também. E os coronéis, beleza? O que a gente... O que eu vou passar aqui de bisu? O único poço ou graduação que se admite ser colocado, o poço no feminino, é o de capitão, beleza? Porque você pode colocar como capitã. Se você tiver o capitão, pode te chamar de capitã. Agora, as demais, vai ser tenente, normal. Major, independente se é... A gente chama aqui de P-macho ou P-fem, né? Se é policial do sexo masculino, do sexo feminino, vai se manter, beleza? Soldado, normal. Cabo, vai lá chamar cabo de cabo pra você ver a merda que dá. Não pode, não. Só a única patente que admite você ter um tratamento com o uso aí do substantivo feminino, seria a de capitão, que você pode falar capitã, beleza? As demais não cabem aí. Bisu de graça pra você não ficar falando merda lá, chamando os outros do jeito errado. Os coronéis e os majores, galera, são os oficiais superiores, galera. Esses caras aqui, superiores. Galera, esse cara aqui são os caras, véi. Esses caras aqui que são os caras responsáveis pelo pensamento estratégico. O que quer dizer isso, véi? Pensamento estratégico é aquele pensamento a longo prazo, né? Aquele pensamento de onde que a instituição vai estar, né? Esses caras aqui vão ser os caras que vão estar aí dedicando a vida deles basicamente a isso aí, beleza? O cara chega aqui a essa função com mais de 20 anos de serviço, viu? E aí, quando ele chegar em major ou coronel, aí tem o tenente coronel também, né? Que eu não botei aqui, mas a gente já inclui tenente coronel, coronel, você chama tudo de coronel, beleza? Você não pode chamar o coronel de tenente coronel, beleza, véi? Então aqui tem o tenente coronel também, esqueci de pô, mas considere colocado. Majores, tenente coronéis e coronéis são oficiais superiores que se dedicam aí a pensar de maneira estratégica a corporação, beleza? Beleza? Muito maneiro. Agora aqui as praças, véi. Por que que é praça, véi? Porque na época chamava os caras pra... Não, véi. Tem um monte de história aí de por que que fala praça. Ah, é porque antes eles iam nas praças, pegavam os outros e levavam pro quarto. É mentira. Isso aqui tem a ver com as praças de guerra da Idade Média, meu irmão? Isso. Isso aí mesmo. Na época da Idade Média, a gente tinha aquela relação de servo e vassalo. E quando o suzerano ali chamava os servos dele pra ir pro combate, ele formava uma praça de guerra. E aí essa praça de guerra veio passando aí. Como a gente foi colonizado pelos portugueses, a gente acabou adotando o termo praças para aqueles executores do serviço policial. Ou do serviço militar, né? Porque a gente não tem praça na polícia civil. Entendeu? Então vamos lá. Geralmente aqui a gente começa sempre com soldado. Aí tem soldado de primeira classe, de segunda classe, de vigésima, quinta classe. Meu irmão, sem beleza, que soldado é tudo, beleza? Primeira, segunda, terceira, quinta. No Ceará, se não me engano, acho que é só segunda classe. Mas no Pará, eu sei que tem de terceira classe. Então, não. Beleza? Só soldado aqui. Tudo entra. Tudo entra. Soldado de qualquer classe. Beleza? Cabo. Galera, respeita esse pessoal aqui, viu? Cabo é cabo, meu irmão. Cabo é cabo, viu, velho? Eu sou sargento e, pô, eu dou o maior valor aos cabos que trabalham comigo. Porque são os caras que realmente têm muita experiência acumulada, né? Geralmente aquele cara que entrou na polícia e acabou por motivos aí, às vezes até familiares. O cara quis fazer um curso de sargento. O cara vai esperar aí por tempo de serviço. Enfim. O cara geralmente conhece, velho. O cara sabe do que ele tá falando, beleza? Então, muito respeito aos cabos aí de polícia. Beleza, galera? Depois nós vamos ter o ciclo dos sargentos. Nós vamos ter os primeiros, segundos e terceiros sargentos. Beleza? Sendo o terceiro sargento o posto inicial e o primeiro sargento é aquele sargento antigão, safo, véio de guerra, beleza? E que nós temos os subtenentes, que a gente carinhosamente chama de coronel dos praças, beleza? Os subtenentes aí são militares altamente experientes, galera. O cara pra chegar aqui, ele conhece pra cacete de polícia, né, irmão? Então, o sub, a gente aqui, a gente chama de subão, né? O cara cabuloso conhece muito de polícia, entendeu? Então, show de bola, galera. Então, vamos lá. Dentro disso daqui, velho, nós vamos ter o ciclo do cabos e soldados. Isso aqui é um ciclo. O que é ciclo, véio? Pra vocês entenderem, tá? Você vai chegar lá, vai ter o vestiário. Vai ter o vestiário lá de cabos e soldados, que é um vestiário só, é o mesmo ciclo. Cabos e soldados. Vai ter outro vestiário pros subtenentes e sargentos. Outro vestiário pros oficiais intermediários, pros capitães e assim sucessivamente, beleza? Ou seja, isso aqui são ciclos de frequentamento, beleza? Por exemplo, eu sou o terceiro sargento, eu frequento qual ciclo? Eu frequento esse ciclo aqui, ó, dos subtenentes e sargentos. O camarada é soldado, ele frequenta qual ciclo? Dos cabos e soldados, beleza? Então, essas aqui são as praças, tá? Full de bola, galera. Agora aqui, velho, eu vou trazer pra vocês, dá um print na tela quem precisa, deixa eu sair. Print, top. Dá uma mesurada nisso aí, beleza, galera? Não temos o apagador, vai com a mão mesmo, né, velho? Foda com a mão que demora, né, mano? Nem viadagem aqui de ter que... Deixa eu pegar uma folha aqui. É mais rápido, velho. Então, essa daqui é a regra. Ah, mas eu vi aí que faltou uma galerinha. Se você for um cara mais notado, você percebeu que faltou uma galerinha aí. Que galerinha que faltou aí, pessoal? Claro, 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 que são quem? Que é essa galera aqui, ó. A galera que faltou. Cadetes. É ou não é? Falei de cadete aqui? Não falei. Cadetes e alunos do curso de formação de oficiais da saúde, oficiais complementares ali, capelão, né? Essa galera. Entenda a galera da escola de formação de oficiais. Cadetes. Enfim. Nós vamos ter aqui os aspirantes. Aspirantes. Esses caras aqui, velho, eu não falei ali. Correto? Essas aqui são as praças... Especiais. Por quê, galera? Essas aqui são as praças especiais. Porque elas... Esses aqui são estados extremamente intermitentes, né? O cara fica pouco tempo como aspirante. Aspirante é o cadente que formou, ele fica um tempinho ali até ser promovido. Se a gente... O oficial, a gente fala ser comissionado ali à polícia militar como tenente. Beleza? Detalhe, 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 detalhe. O aspirante frequenta o ciclo dos oficiais intermediários. Os cadetes frequentam o ciclo dos cadetes, tá? Então, ou seja, o aspirante, quando ele forma, chega no batalhão, ele vai frequentar o ciclo dos primeiros e segundos tenentes. Tranquilo? E rapidamente é promovido a segundo tenente. Beleza, galera? Então, basicamente, é isso. Qual que é o detalhe aqui? Você vê que qualquer pessoa que ingressar na polícia militar, basicamente, vai ter que ser praça. Então, todos nós nos assentamos praças. É um termo que a gente usa. Me assentei praça no ano de 2000. Tá? É o ano que se entrou na polícia. Beleza? Porque oficial ou praça, o cara sempre vai entrar aqui na condição de praça. ou praça especial, vai ser a condição de ingresso aí na altíssima polícia militar do estado de Ceará. Beleza, galera? Show de bola, show de bola. Muito bom. Show de bola. Aí, aqui é o seguinte, galera. Toda vez que eu falar em praça, eu estou falando em graduação. O praça, a praça, né? Ali ela tem uma graduação. Ok? Praça, graduação. Oficiais têm posto. Ok? Então, vamos escrever isso aqui, porque isso aqui é importante. Praça. Graduação. Graduação. Oficial. O oficial, ele vai ter o quê? O oficial de polícia, ele vai ter um posto. Que é conferido por uma carta, patente. Então, quem é que tem patente? Somente os oficiais. Ah, eu sou... Qual que é a sua patente? Seu terceiro sargento está certo? Não, você está errado. Eu não tenho patente. Eu sou o graduado. Eu sou o terceiro sargento. Ah, eu sou soldado. Ótimo, você é um soldado, um graduado. Mas você não tem patente, beleza? Você tem uma graduação. Ah, mas... Galera, é sem frescura. É isso aqui e pronto, beleza? Você é concurseiro, meu irmão. Concurseiro, você tem que marcar o X lugar certo, beleza? Depois você se preocupa em ficar pensando e viajando. Então, graduação, praça. Posto, oficial, conferido por carta, patente do governador do estado, né? Então, tem isso. Quem é que promove o praça é o comandante-geral. Quem é que promove o oficial é o governador. Beleza, galera? Show de bola, show de bola. Isso aqui, tranquilo. Agora, pessoal, vamos dar uma pincelada rápida aqui num tema que eu acho importante, tá? A gente não vai falar todos os itens, porque essa daqui é uma aula que eu tenho tempo, né? Se eu não fosse... É uma dica, né? Então, eu tenho tempo aqui. Eu não posso passar do meu tempo. Então, galera, bizu, 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 bizu. Dos termos de ingresso na Polícia Militar. Isso é importante, cara. E isso é importante. Isso pode cair no concurso. Primeira coisa de tudo, velho. Primeira coisa de tudo. Tem que ser aprovado em concurso, tá? Põe na cabeça. Provado em concurso público. Pronto. Beleza. O cara não pode estar nem respondendo a inquérito criminal, tá? Eu tô respondendo a inquérito criminal. Posso entrar? Não. Peredital, não. Ah, mas e o meu princípio da presunção da inocência, meu irmão? Aí você vai ter que entrar na justiça, tá? Porque é o que tá lá e ponto. Beleza? É constitucional ou não é? Discussão pra academia. Aqui é X no lugar certo. Se cair lá que o cara que tá respondendo a inquérito pode entrar na Polícia Militar é falso. Não pode. Beleza? Não pode. Vou falar aqui os pontos aqui que eu acho que é interessante da gente destacar, tá? Principalmente se você é concurseiro de tá fazendo todas as Polícias Militares, aí eu tô fazendo. Ou então você mora no estado vizinho e tal. Aqui na Polícia Militar do Ceará, a gente tem uma diferença na altura. Olha que beleza. A altura aqui, velho, é diferente, tá? A altura aqui é diferente. A altura aqui, para policiais masculinos, é de quanto? 1,62 metros de altura. E para policial feminino, 1,57. Por que que eu tô trazendo isso aqui? Porque em outros estados, eles geralmente costumam trabalhar com 1,60 e 1,55. Aqui a gente mudou pra ir pra 1,62 e 1,57. Ou seja, galera, uma exigência de altura maior, né? Indo na contramão do que a gente tem visto, que é justamente isso aqui caindo por terra, né? Se o cara não for anão, geralmente ele acaba conseguindo ganhar na justiça. Mas o que está positivado, né? O que é positivado, Sargento? É o que está posto, né? O que está colocado na lei. É justamente essa ideia aqui de 1,62 e 1,57 metros. Beleza, galera? Show de bola. Show de bola, show de bola. Toma água aí. Enquanto você toma água aí. Eu vou apagar o quadro aqui rapidamente. E a gente já volta em um segundinho aí pra continuar essa aula. E aí, galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel Santos. Sou daqui da Costa Mosa. Sou policial penal. Fui um dos primeiros alunos do Davi, do Monster. Claro, no começo, tudo começou. O Monster Concurso abriu as portas pra minha vida, né? Tipo assim, me deu uma perspectiva de vida. Se não fosse o Monster Concurso, eu não estaria onde eu estou mais. Isso devo muito, né? A equipe, porque, igual, eu não sabia nada, não tinha conhecimento nenhum de direito. Claro que tem a minha dedicação, mas se não fosse por eles, eu hoje não estaria aqui. E é um sonho estar aqui. Ficou muito feliz, honrado. Ficou muito amigo. Ficou muito amigo nessa caminhada toda aí. Com os professores, né? Com a equipe. Ô, Ropção. Aí, né? Já assistiu o que hoje? Ah, cara, vamos ver se tem alguma coisa boa aí pra ver? Vamos lá, cheguei. Pegou o controle. Ropção, a pipoquinha lá, cara. A pipoquinha pra gente assistir aqui. Demoto, né, né? Filmes em pipoca, não é filme não, né? Tá lá. Calma, 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 Robson. Isso não é o que você está pensando. Isso não é o que você está pensando. Isso é a maior plataforma gratuita pra concurso público do Brasil, o Monster Flix, meu querido. É isso mesmo, tá? É isso mesmo, tá? É isso mesmo, tá? É o sofaleiro. Sem anuidade, sem mensalidade. Simples assim e de graça, moleque. Olha, é só acessar www.monsterflix.com.br, cara. Vamos lá. Olá, Robson. Bem melhor que futebol, aulas gratuitas, atualizadas com os melhores professores do Brasil e ainda mais, tudo de graça, pelo gratuito. Não perca tempo e adquira agora mesmo a nossa assinatura ilimitada. São vários conteúdos para você mudar de vida em 2021. Acesse agora www.monsterconcursos.com.br Ou fale conosco através das nossas redes sociais. Aqui é Monster, tudo nosso e nada deles. Muito boa, galera. Agora a gente vai tratar de um conceito interessante aqui, beleza? Que são os quadros, beleza? A gente vai ter o quadro de praças policiais militares, que é o QPPM. Que vai estar aqui em todos os praças, cabos, salgados, essa galera aí, beleza? Aí vai ter o quadro de oficiais QOPM, policiais militares. O quadro de oficiais complementares da polícia militar, que é o QOCPM. E a gente vai ter o QOA, beleza? Que é o quadro de oficiais administrativos. Esse daqui eu vou dar uma pincelada nele, porque eu acho interessante. Tranquilo, os outros aqui são auto-explicativos aí pra você. Eu vou trazer o QOA. O que é o QOA, galera? Quadro de oficiais administrativos, beleza? Galera, esse aqui é o cara que entra, como os senhores aí vão entrar, no caso de se fizeram um concurso pra soldado. O cara entrou ali praça, ele vai ascender ao oficialato da instituição por meio deste quadro aqui. Como que isso funciona? O cara tem que ser, no mínimo, pra começar. O cara, pra poder, a praça que quer ser oficial por meio do quadro do QOA, ser um quadro administrativo, o que que ele vai ter que ser? Primeiro de tudo, ele tem que ser subtenente. Ser subtenente. Beleza? Primeiro de tudo, galera, ser subtenente, beleza? Se o cara não for subtenente, não tem nem conversa. Tranquilo? Ser subtenente. Subtenente. E aí, aqui vai ter outras... Primeiro de tudo, ser subtenente. E aí, vai ter ali que ele tem que fazer o curso de formação sargento, ele tem que ter feito. CFS, curso de aperfeiçoamento sargento. Vai ter que ter feito isso aí tudo. O que que é que eu acho que é mais importante colocar? Tem que ser subtenente. Tem que ter 15 anos de serviço ativo, beleza? 15 anos de serviço. Olha só. Subtenente, 15 anos de serviço e curso superior. Superior. Devidamente registrado ali pelo MEC, blá, 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 blá. Tranquilo? Show de bola, galera. Isso aqui são os requisitos para o cara que é praça ascender ao oficialato da instituição por meio do quadro de oficial administrativo. Por que que isso aqui é interessante, galera? Porque é o seguinte, velho. Depois de 15 anos de serviço, vamos supor que você entrou aí na polícia, velho, vamos supor, você entrou na polícia aí com 20 anos de idade. Tranquilo. 15 anos de serviço já tá com 35 anos. Você pode fazer o QOPM? Aqui não pode, porque tem que ter 30 anos de idade. Então, isso aqui é muito interessante, porque aí dentro da instituição mesmo você pode fazer, virar oficial aí. Acender ao oficialato. Tranquilo? Importante, importante, importante. O oficial, ele não é promovido, tranquilo? Ele é nomeado. Então, tem um artigo aí que traz alguma coisa e eles colocam lá que o segundo tenente, ao ser promovido, tá errado. O oficial é nomeado, não promovido. Show? Beleza? Tranquilo, tranquilo, então, beleza? Isso aqui é de rápida absorção. Agora eu vou tratar de uma coisa importante aqui pra vocês. Lembra quando eu falei que a hierarquia de disciplina são princípios basilares aí das instituições policiais militares? Ótimo. Agora eu vou tratar o seguinte, galera, de um conceito que pra nós militares é muito importante, cara. É realmente muito importante. Que é o conceito aí da antiguidade. Galera, o que é antiguidade e modernidade? A antiguidade é aquele cara que tem precedência hierárquica sobre você. Modernidade é quando o cara não tem precedência hierárquica, beleza? O mais moderno se entende daquele cara que tem menos precedência e o mais antigo é aquele que tem maior precedência. Tranquilo? Show de bola, tá? Você entendeu fácil. O cabo tem precedência ao soldado, o sargento ao cabo, o subtenente ao sargento e assim sucessivamente. Agora, e se eu pego aqui, eu sou terceiro sargento, vamos supor, né? Sou terceiro sargento lá da Gloriosa Polícia Militar do Estado do Ceará. Eu tenho dois terceiros sargentos aqui em igualdade de postos ou graduações. Como é que a gente vai definir quem que é mais antigo? Tem dois tenentes, tem dois sargentos. Cara, primeiro de tudo, primeiro de tudo, em caso de empate, vamos colocar assim? Em caso de empate, ó. De empate. Galera, esse empate aqui é por minha conta, viu? Empate. Caso de empate. Vamos lá. Regra primeiro de tudo. Tem dois terceiros sargentos. Quem que é o mais antigo? Primeira coisa, qual que é a data da sua última promoção? Ou seja, não vou escrever um por um, velho, porque senão, data, escreve você aí no seu caderno, porque minha letra é feia pra cacete. Data da última promoção, galera. É o primeiro requisito aí que a gente vai utilizar para, no caso aí, de ter empate, né, galera? Vamos lá. É, tá, beleza. Primeiro de tudo, quando que foi a última promoção? Por exemplo, eu fui promovido esse ano, o cara ano passado, quem que é mais antigo? O cara do ano passado. Sendo os dois promovidos na mesma data, porque é muito comum, porque o cara fez o curso e saiu muito com o C, vocês são promovidos na mesma data. Entendeu? Sendo promovido na mesma data, prevalência em cargos anteriores à restrição. Por exemplo, nós dois, eu e o fictício aqui. O fictício foi cabo, foi soldado, cabo, depois foi CFS. Eu fui só soldado, fiz CFS. Aí nós dois formamos juntos, ou seja, no mesmo dia. Então, quem é mais antigo? Vamos lá. Data da última promoção. Formamos juntos, irmão. Beleza. Permanência e sucessiva em cargos. Eu fiquei tanto tempo como soldado, tanto tempo com o cabo do CA, não só fiquei como soldado. Então, ele é mais antigo. Dá permanência sucessiva nos cursos passados. Deu empate nisso aí, velho. Os dois caras ficaram quatro anos como soldado e fizeram CFS. Aí vai ser o quê? A nota do curso de formação, beleza? Nota do curso de formação, beleza, cara, galera? Então, vamos lá. Nota do curso de formação. Aí, vamos supor que os dois tiveram a mesma nota no curso de formação. Aí vai entrar o quê? A data que o cara entrou na polícia. Data de promoção ou nomeação, beleza? Empatou aqui, cai pra cá. Data de admissão. Escreve aí no seu bisuário aí, velho. E aí, vamos supor que ainda assim persiste o empate. Maioridade. Quem tem maioridade é mais antigo. Ah, mas os dois nasceram no mesmo dia. Vai pra puta que pariu. Aí vai pegar... Na moral, se acontecer dos caras nascerem no mesmo dia, você vai pegar a certidão lá e vai ver quem nasceu, quem nasceu, não é possível que vai estar a mesma hora. E se tiver a mesma hora, aí você já tá de sacanagem com o sargento aqui, né, mano? Beleza? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, data da última promoção. Bum! Começa já aqui. Por exemplo, eu formei sargento esse ano, esse cara formou no passado, ele é mais antigo, pronto, acabou. Formou junto. Aí a gente vai começar. Primeiro critério aqui, deu empate. Vamos pro segundo critério aqui. Permanência sucessiva em cargos da instituição. Deu empate aqui. Nós já ficamos quatro anos como soldado. Então, cai pra cá. Bum! Nota do curso de formação. Bum! Teve a mesma nota. Bum! Data de ingresso na corporação. Bum! Mesma data. Maioridade. Bum! Que é mais... Mas é mais antigo. Show? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Isso aqui não tem dúvida nenhuma. Beleza? Não tem dúvida nenhuma. Pra quem quiser ver, isso aí tá no artigo 31. Beleza, galera? 31. Dá uma olhada lá. Dá uma... Bisurada lá no seu artigo 31. Porque em caso de empate, é justamente isso daqui que a gente vai tratar. Galera, agora eu vou falar pros senhores aqui, eu vou dar uma pincelada. A gente vai ter aqui... Vou lembrar pros senhores. A gente tá tratando aqui do estatuto, tá? Nós temos o Código de Ética e Disciplina do Estado, dos policiais militares e bombeiros militares do Ceará, que vai trazer ali a questão da disciplina. Então, nós vamos falar aqui mais na questão dos direitos e deveres. Dos direitos, tá? Os deveres aí na aula de Código de Ética, a gente vai dar uma aprofundada. Galera, aqui ó, pega a visão aqui comigo, véi, rapidamente, tranquilo. Dos direitos que você tem, você vai ler aí, são vários. Se eu for ficar lendo por um aqui, véi, a aula fica maçante. Lê aí, dê uma lida. Eu vou trazer aqui o que eu acho importante que eu li lá. O policial militar do Ceará, ele tem direito a entrar em ônibus intermunicipais, apresentando a apresa funcional, de graça. Em viagens intermunicipais de graça, desde que tenha, no máximo, dois militares fazendo o uso dessa prerrogativa no mesmo ônibus. Beleza? Tranquilo. Esse foi o direito, assim, que eu vi, que eu achei interessante falar. Os demais aí são bem tranquilos, vocês podem ler, é autoexplicativo. Então, show de bola. Interessante isso aí. Por que a Polícia Militar do Estado do Ceará já trouxe isso aí? Porque você pode servir em qualquer lugar de onde? Do Estado do Ceará, meu irmão. Não tem cidade. A qualquer hora do dia ou da noite, você pode ir pra qualquer lugar, véi. Isso daí é uma verdade que eu tenho que te trazer aqui. Não me entre enganado na polícia, véi. Ah, não, vou entrar, vou ficar só em Fortaleza aqui e tal, de boa. Não sei se é a intenção. Mas não existe isso, véi. Infelizmente, na Polícia Militar, cara, eu moro a 250 quilômetros do lugar que eu trabalho. E aqui em Minas, a gente não tem essa concessão de não pagar a passagem, entendeu? Você tem que pagar ou então você vai fardado. Pra você ir por aí de graça. Aí é foda, né? Porque se é fardado, você não pode dormir, você tem que ir vivão. Então, quatro horas de viagem, a BR é ruim, tem que ir vivão, fardadão. Aí você paga a passagem, entendeu? Foda, né? Lá, graças a Deus, senhores, pão carterada, fardadão, paisanão, carterada, dufo. Sou polícia, no máximo dois ônibus. Tá tudo certo, conformidade com a lei, beleza? Então, vamos lá, galera. Vamos tratar de outro tema aqui legal, que é a questão das licenças. Por que eu vou trazer isso? Porque isso aqui é muito importante, galera. Das licenças, véi. Licenças. Aí, puta que parou. Licenças. Escrevi certo, foda-se. Licenças, véi. Licenças. Vamos lá. Quais são os tipos de licença que a gente tem? Vamos começar do começo, né? Licença, maternidade. Sou de bola. As policiais militares aí, que vão ser mamães, né? Licença, maternidade. Quantos dias? 180. Sendo iniciado, quando? Salvo, tem alguma disposição médica, ao contrário. Vai iniciar quando, galera? Justamente no oitavo mês. Oitavo mês. Tranquilo? Muito bem, as mamãezinhas aí. Show de bola. Tira licença de maternidade lá. Show bacana. Paternidade. Os papais. Infelizmente, ficamos só com dez dias aí, nós papais, né? Dez dias, infelizmente. Esperamos que isso aqui mude. Sim, mas ainda não mudou. Dez dias. Beleza? Show de bola. Aqui nós vamos ter, para tratar de interesse pessoal. O que é essa licença aqui, galera? É aquela licença, vamos supor aqui, ó. Vamos supor que você é policial militar e você quer se tornar um cara proente inglês. Aí você vai lá, pô, eu quero fazer um intercâmbio e ficar, sei lá, um ano nos Estados Unidos. Você vai pedir isso aí pro comandante geral pra você estar tratando um interesse particular seu, que é falar inglês. Você precisa ficar um tempo fora, senão vai perceber remuneração, obviamente. E aí você fica aquele ano e volta pra situação de atividade normalmente. O que é importante lembrar disso aqui, galera? Ó, meu irmão, a polícia vai te liberar se você for pra tratar do interesse que não vai trazer nada pra polícia? Não vai querer dizer que não tem nada pra polícia? Eu acho difícil, tá? Então, esse interesse pessoal aqui, geralmente, tem que, no mínimo... Pô, é interessante pra mim ter um policial que fala inglês, que é fluente? É. Então, a sua chance começa a melhorar. Mas agora, pô, eu vou, sei lá... Você tem que dar um motivo, tá? Não é interessante, ah, interesse pessoal, tem que dar um motivo. Agora, vamos ter aqui, ó, pra tratar da saúde. Saúde própria. E a saúde dependente, tá? E esse dependente aqui é dependente legal, viu, galera? É o dependente legal, velho. Entendeu? Dependente legal. E, por último aqui, eu vou dar uma atenção especial para as adotantes ou os adotantes, né? No caso aí de ser dois policiais do sexo masculino, ou então ser só um policial do sexo masculino. Adotantes. Galera, primeira coisa aqui que a gente vai trazer pros adotantes é o seguinte, velho. Os adotantes, eles usam uma regrinha aí um pouquinho diferente, tá? É um pouquinho diferente. Por quê? Por quê, velho? Porra, você não vai ter aquele estresse todo de ter a gravidez, então a gente vai perceber aí que é um pouco reduzido, tá? 120 dias. Se a criança que você adotou tiver menos de um ano, menor que um ano, beleza? Menor que um ano, 120 dias. Entre um a quatro anos, quantos dias? 60. E 30 dias, se de quatro a oito. Ah, tem mais de oito. Tem nada. Zero. Beleza, galera? Deixa eu só dar uma confirmada aqui se é isso mesmo, porque a mente do sargento aqui às vezes falha. Tem que ser sincero. Tem que ser sincero. É isso mesmo. Tranquilo, galera? É isso mesmo, tá? Isso aqui está previsto no artigo 62. Beleza, senhores? Olha que interessante. Isso daqui é muito legal vocês saberem que é a questão das licenças, galera. Show de bola, pessoal. Isso aqui é o que eu acho, assim, de mais relevante, assim, que eu vejo aqui no estatuto, né? Uma olhada rápida, né? Uma dica aqui pra vocês. Bate bastante nessa telega aqui, ó. Reserva do exército, tá? Pra sua vida, né? Você que sua vida não é reserva das forças armadas, velho. É reserva do exército. Ah, mas sargento, o exército faz parte das forças armadas. Tá, mas as forças armadas são três forças. Você só faz parte de reserva de uma. Ponto. Só do exército. Se vier lá qualquer outra coisa diferente que isso, é Java. Beleza? Então, bacana, galera. Show de bola. A gente trouxe aqui mais uma dica aí pra você. Pra Polícia Militar do Estado do Ceará, galera. Show de bola. Siga a gente aí, né? Nas redes sociais. Mão ser concursos no Instagram. No YouTube é a mesma coisa. O Facebook é muito fácil de achar. Nem preciso te falar, galera. E se quiser dar aquela moral pro Super Sargento aqui, ó. Lucas, underline C, Paula. Sargento, posso te adicionar no Instagram e te perguntar coisa de concurso? Pode. Você vai responder? Vou. Show? Show. Me segue lá. Que eu vou responder sim. Tranquilo? Talvez eu possa demorar um pouquinho, mas eu respondo. Sempre respondo todo mundo. Tranquilo? Lucas, underline C, Paula. Caso tenha alguma dúvida aí, quiser entrar e contar diretamente comigo. Instagram, lucas, underline C, Paula. Galera, show de bola. Um forte abraço pra você, meu amigo combatente. Continue estudando. Não pare. Não perca o foco. A sua vida pode mudar. Depende só de você. Show de bola, galera. Um forte abraço. Jamais se esqueçam. A faca brilha e a caveira sorriu. Falou. E aí E aí E aí E aí